Fala galera, EcoSport 1.6, Ford Ka 1.5, 1.0, a alavanca ficou mole lá dentro, esse aqui é o KMD do IB5, vem aqui, esse pino aqui ó, geralmente quebra esse pino aqui, o trambulador de marcha aqui ó, o seletor cai, a alavanca lá dentro fica mole, entendeu, fica balançando, KMB5, entendeu, bem utilizado aí, motor Sigma, saiu o 0.0 3 cilindros também, geralmente no 0.0 3 cilindros quebra por causa da vibração, quebra o pino, a alavanca fica mole lá dentro, vai lá, olha lá na frente o pino aí, muitas das vezes esse pino aqui ó, dá pra você fazer com o KM no lugar, entendeu, nós estamos com o KM fora aqui, que nós estamos desmontando ele, resolvi parar e fazer, mostrar pra vocês aí, beleza, só trocar esse pino, entendeu, tira o conjunto, lubrifica bem ele, muito top né galera, com o Embiinho do Ford Ka 1.5 Sigma, o mesmo do 1.0 também, na Air com 1.6, grande abraço aí, valeu galera!